Olá meus irmãos, fazer prova de fogo, andar em caco de vidro, comer vidro, queimar fundanga na sua mão com o seu corpo para provar que está incorporado. Vamos falar sobre isso? Vira e mexe sempre se assunto ressurge. Os nossos antepassados até realizavam essa prática. Um quiumba, um zumbeteiro, pode realizar essa prova. Se isso é para provar que está com aquele espírito, qual o espírito que você quer estar incorporado? Então, acho totalmente desnecessário. Nosso corpo é nosso tempo. Sendo assim, por que vou agredir? O que vale na incorporação é o caráter do médio, a fé do médio, a fé do consulente que está tomando aquele passe. É a humildade, a seriedade, que para mim não passa de ego. Quando aqueles dirigentes iam visitar algum outro terreiro, chegavam lá, viam os médios incorporados e vão fazer a prova de fogo. Sabe, isso é para o ego. O que isso vai beneficiar? Me auxiliar uma pessoa, ajudar na saúde, ajudar no conselho? O que beneficia isso? Na minha opinião, nada. Você vai estar colocando em risco o seu corpo, que é o templo de Deus. Então, não compactuo, não concordo, até porque, se caso acontecer algo com o médio, com certeza o dirigente será responsabilizado. Axé, salve suas forças.